Falece para o Faiê! Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre a sua Ela deu preste, eu me aproximei Ela estava ali sozinha querendo atenção e alguém pra conversar Você deixou ela de lado pra pagar pela mão, carra por exercitar Então, Zaira, eu vou fazer com o outro que ela não vai esquecer Então, Zaira Ó, Zaira, eu vou te avisar